Completou nesta segunda-feira um ano da morte do servidor público Guilherme Ambrosini. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo na madrugada do dia 12 de junho do ano passado no bairro Fraron. O homem que cometeu o crime foi identificado como sendo Claudir Lisboa da Silva, popularmente conhecido como Marmita. Ele recebeu uma das maiores penas da história do direito penal do sudoeste do Paraná. Ele foi sentenciado a 105 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão. Sua pena prevê ainda 373 dias multa no valor de um trigésimo do salário mínimo para cada dia de multa. É a maior condenação da vara criminal de Pato Branco. Durante as investigações e coleta de provas, foram confirmados 3 crimes de estupro e 2 roubos. Marmita pegava de suas vítimas roupas íntimas, como uma espécie de troféu. O trabalho da polícia desde a época dos fatos foi chefiado pela Delegacia da Mulher com apoio da 5ª SDP nas diligências e polícia científica através do Instituto México Legal e Criminalística na produção da prova pericial, considerado pela delegada que cuidou do caso Franciela Alberton muito específica e moderna e com uma atuação primorosa do Ministério Público e do Poder Judiciário. Marmita, de acordo com a delegada, era extremamente violento com as vítimas, com agressão física e verbal, e estava sendo procurado desde março de 2022, quando rompeu a tornozeleira eletrônica, pois respondia por outro homicídio. E agora, no dia 22 deste mês, ele será julgado no Tribunal do Júri pela tentativa de homicídio contra policiais. E agora, no dia 22, ele será julgado no Tribunal do Júri pela tentativa de homicídio contra policiais.